Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Gustavo Florentin, ele já descobriu, ele já diagnosticou os erros que o Esporte Recife vem cometendo aí nos jogos, no Campeonato Brasileiro e já tá trabalhando pra isso, já tá trabalhando pra sanar esses problemas eu vou tá falando aqui que erros são esses tá falando um pouco sobre o treinamento do Gustavo Florentin que vem sendo muito falado, vou tá dando a minha opinião aqui sobre esses treinamentos mas antes de eu falar qualquer coisa, se você não tá inscrito aqui meu amigo inscreva aqui que eu tô trazendo informações diariamente do Esporte Recife pré-jogo, pós-jogo, comentários, análises, contratações, tudo do Esporte então pra você não perder nada, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa teu like agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar dos erros que o Gustavo Florentin já encontrou e está corrigindo no Esporte Recife Vamos lá, pra deixar claro logo, tô vendo muita gente falando aí que o Humberto Lousa antes ele não treinava o time então eu já quero cortar esse comentário logo e falar o seguinte é claro que o Humberto ele treinava o time só que era treinamento que não corrigiu os problemas que a gente via há muito tempo no Esporte Recife o Esporte não consegue ter uma transição, meio ataque não consegue finalizar, não consegue trabalhar o último passo era o time inofensivo, ofensivamente algo que o Gustavo Florentin, ele já conseguiu diagnosticar já na sua primeira semana hoje é o quarto dia que ele tá à frente do Esporte nos treinamentos e os vídeos que o Esporte tá colocando aí na internet pra gente ver dos treinamentos já mostram isso, já mostra que ele já entendeu que o Esporte tem um grande problema com o último passo o Esporte tem um grande problema com essa transição, meio ataque até defesa, meio também é um time inoperante naquele processo ele já vem fazendo alguns treinamentos quando você vê aquele treinamento com barrinha no time pega a bola e finaliza é basicamente o trabalho do último passo ele dá o último passo pro jogador finalizar então dessa forma ele consegue treinar o último passo e a finalização isso mostra que o Gustavo Florentin, claro ele pode não dar certo no Esporte pode acontecer dele não dar certo mas mostra que é um cara que entende de futebol e tem uma diferença que eu tô vendo muita gente falando que não entendeu ainda os jogadores estão correndo muito ele não tá trabalhando o físico dos jogadores até porque o físico do Esporte é muito bom a gente não vê jogadores cansados no final do jogo, sem correr sem se doar, nada disso ele tá trabalhando a intensidade que é totalmente diferente da forma física um time intenso é um time que busca seu objetivo a todo momento ou seja, é um time que busca o gol a todo momento é um time que busca a todo momento matar um jogo como o Flamengo, por exemplo que se tornou um time muito mais intenso agora com o Renato Caúcho tinha qualidade, porém não tinha intensidade fazia um gol e jogava ali pra poder manter aquele placar então o Gustavo Florentino já mostra que é um técnico que quer um esporte com intensividade buscando a todo momento um gol buscando a todo momento vencer a partida, aumentar os gols ou seja, já dá uma perspectiva que de fato pode dar certo no Esporte Recife então eu acho que ele tá no caminho certo, já diagnosticou os problemas já vem trabalhando esses problemas aí e os jogadores estão gostando disso a informação que a gente tem é que os jogadores estão gostando dessa metodologia do Esporte de fazer esse treinamento aí com intensidade de corrigir as lacunas que a gente via dentro do Esporte então isso é muito bacana, porque o time que abraça o técnico a tendência é que de fato ele evolua não tô dizendo que com isso o Esporte vai ganhar todos os jogos mas com certeza, a partir do próximo jogo contra o Atlético Paranaense a gente já vai ver algo diferente nesse time mas eu quero ver a tua opinião o que é que você tá achando? você tá gostando dos treinamentos do Gustavo Florentino? acredita que, como eu acredito de que ele já tá corrigindo os erros ali do Esporte? comenta aqui embaixo acredita que não, que é muito cedo ainda comenta também aqui e se você não tá inscrito, descreve aqui que a gente tá muito próximo de chegar a 12 mil inscritos então é uma marca sensacional pra gente só tenho a agradecer de antemão a vocês então se você não é inscrito escreve aqui, dá essa moral pra gente deixa teu like que a gente tá trazendo conteúdo pra vocês todo dia e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? um abraço pra todo mundo até a próxima tchau, tchau tchau